Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos de volta com Destiny, eu e Arma X, e aí cara? E aí DJ, e aí gente? E aí, ó, a gente vai continuar com as missões que a gente tem aqui na terra do Rei da Ruína, é mais uma missão na terra, jornada nível 40, que dá pra botar hard? Dá pra botar luz 240, hein? Interessante. Bora, agora tá mole, o Igor tá com quase 300, porra, eu tô ali no meu humilde 253, tá melhorando, eu preciso de luva e bota, minhas luvas e minhas botas é raro ainda. A minha bota é lendária, não, minha bota é rara, e meu capacete, minha bota e meu capacete. O meu, a minha arma pesada também é... e agora eu não sei se... Pô, mas meu capacete raro tem 284 de defesa. Caralho, interessante. Ai, o idiota do... como é que é o nome desse cara? Caden, tava falando cagada. Cavaleiro possuído, então a gente tem que matar esse cavaleiro possuído. Então vamos, né? Fazer o que, né? Se ele vai nos pagar bem, que mal tem. Uhum, exatamente. Se cair, se dropar em grama, que agora, você tá ligado? O Cryptoark, ele tá generoso! Só hoje, duas vezes eu dei um azul e veio roxo, maluco. E já é aqui logo de cara? É, aparentemente, vamos embora. Brasar pra matar o cara aí, vamos lá. Cadê? Ih, ele tá ali, ó. Já tá aqui? Tá aqui. Agora ele tá aqui. Caralho. Eita, já tá lá. Cadê? Manopla de sei lá o quê. Vou jogar lá dentro. Granada. Toma, toma. Vamo lá, Igor. Aqui pra porra. Caraca, na moral, essa viadagem de escudo é ridículo, cara. É chatão, né, cara. Vamo lá, só na bola dele. Tá tomando, ele tá tomando. Meu life, meu life, isso. Vamo lá, galera. Pirata da Galáxia. São... É o bagulho. Caraca, ele desceu aqui no bagulho. Que loucura. Quase. Quase. Vamo lá, vou dar de novo, sniper. Vou ficar teletransportando, cara. Caraca, cadê ele? Caraca, vai aqui atrás de mim, filho da puta. Ah, não, ué. Ah, outro bicho. É, ele tá morrendo, morreu. Morreu. He's dead. Pesado. Que? Drogo é um pesadinho, vambora. Tá, agora tem que rastrear o sinal possuído, é isso? Pô, cadê os bichos nível alto, cara? É, cara, essas polhotas que level 8, é isso que você apresente? Pô. Rolou o evento aí. Opa, peraí, peraí, evento? Onde é que é, onde é que é? É, ali atrás. Aí, vamo fazer esse evento aí, porra. Bora então, rapaz. Vamo bora, evento pode dar uma de estranha, pode dar um monte de coisa, né? Uhum. Calma aí, que rolou o evento aqui no meio da missão. Hum. Surprise. Como é que esse cara se juntou, eu não sei, mas... Tá bom. Aí, mata esse filho da puta, mata, mata, mata. Esses aí são chatão, é. Ah, ok. Por que que é chatão? É porque o escudo deles, testa aí, essa porra não desce nunca. E, tipo, sei lá, 5 segundos sem tomar tiro, o escudo dele volta. Tem bagulho de arco, tem bagulho de arco. Aí, o teu super é de arco, né? É, assim que eu cheio meu super, eu uso. Aí, quebrou, quebrou, vai. Bala nele, bala nele, bala nele. O problema é de não deixar ele se recuperar o escudo. Sim, não deixa. Ah, cara, ele recuperou. Ah, recuperou pouco. Pronto, tirei. Puta, acabou a munição, eu tenho zero munição, Igor. De tudo? Zero. De tudo. Caralho. Só passa a porrada. Só passa a porrada. Tô na porrada. Vai, dá porrada aí. Tô na porra, é, que tu iria. Aí, porra, tá... O bagulho tá estancando, eu morri, óbvio que eu morri, né? Ah, porra, ele tá recuperando o escudo. Caiu na porrada com ele aqui, mané. Se ressuscitou. Reparece, porra. Não, não, ressuscitei já, vai, vai, vai. Continua batendo nele aí. Pois, ele recuperou todo o escudo. Toma calma. Toma um choque do trovão. Cara, meu super não enche nunca. Nossa! Pô, foi dois porra, isso aqui é um saco. É, isso aí é chato pra caralho. Pô, Tico encheu o meu super falta pra encher. Foi. Uau! Ah, cara, dislike, hein. Que porcaria, hein. Vambora pra nossa missão. Vambora. Acabou a munição no meio do bagulho, cara. Dislike demais isso. Sai, capitão. Caralho! Trocou um tapa aqui com o cara. Eu vou cair na porrada com o maluco aqui. Eita. Tem bruxa? Agora tem os bichos level 40. Agora tem os bichos mais fortinhos. Ah, vai tomar no cu. Vai ter todo mundo virar estatística nessa merda. Foda-se. Ah, morri. Cara, quanto capitão aqui, cara. Tem um sniper aqui, chatão, cara. Cadê? Toma. Cavaleiro de sei lá o que. Que porra é essa aí no céu? Caraca. Bola aí de possuir. É. Mata. Eita, fiquei mano. Ah, o cavaleiro lá em cima. Só pôr esse fogo que ele tá, que é muito chato. Caraca, é muito chato isso. Puta merda. Que porra é essa aí? Caralho, pensei que eu tinha caído num buraco aqui. Os bichos entraram aqui. Tem um escravo possuído aqui. Foi. Matei tudo. Que isso, rapá. Bola dos possuídos, rapá. Vamos lá. Quero entrar aí, cara. É uma da hora. Subindo esse negócio. É droga esse bagulho. O que tem aqui no meio? Estou aqui no meio. E agora? Agora mais capeta. Pensei que ia ser trap ali no meio. É sacanagem o jogo botar trap, né? Pra você. O que que eu tenho aqui? Tem um item aqui que corre essa. Opa, arma pro ferreiro. Yeah, vou passar um nível nele. Não é isso? Vai, vai. Eu não sei como é que tu não tinha upado ainda. Eu também não. Opa, engrama azul aqui. Dando mole. Vamos lá, cadê? E agora? Pra onde a gente tem que ir nessa merda? Não tá pressionado no mapa ainda, né? Pois não, tá. Aí, tá tremendo o bagulho. Eita. Não, falou do meu pé aqui. Ih, af... Fulano de Orix aí. Meu Deus, você de novo, cara? Quantas vezes eu vou ter que matar você? Puta que pariu, cara. É, caralho. Caralho, moleque. Só headshot aqui. O meu bicho tá forte, hein? Porque eu aguentou aqui... A brasa de bala que eu dei nele. Deu de todos. Deu de todos nele, né? Caramba, tô me mudando. O ar volta a sua cripta e o quê? Quem, mano? Que porra é essa? Pô. Tô muito ligado em filosofia, não. Ficar... As coisas que o Dash não faz aí. É, cadê o cara, velho? Ele não quer, não. É, ficou com medo. Ficou ruim, é isso? 10 segundos, perdeu mais da metade da vida. Fugiu. Nunca desistiu, falou, não. Manda outro. Manda outro, eco. Aí, aí, aí. Caralho, ele gostou de mim. Puta. Porra. Vem, fica 10 segundos e vai embora. Aí, teu cara usou o Pikachu aí também. Opa, o Pikachu peguei as já usou. Opa, munição pesada. Munição pesada é like. Ó, o bichão apareceu lá de novo. Opa, vai tomar um bazucão na cara. Ih, pode crer, eu tô com um bala de bazooka aqui. Só não pra gente de morrer, não, bicho. Toma, nossa. Ah, filha da puta. Ah, filha da puta, cara. Bom, Pikachu. Vamo lá, porque a bola vai. Eita. Vai, toma, filha da puta. Cavaleiro do caralho. Vamo lá, quem vem? Quem tem mais? Tomei esses armes aqui. É muito irado esse Pikachu, cara. O garbarro. Ali ele. Vai tomar uma fleca. Morre, seu demônio. Morre, seu demônio. Morreu? Morreu. Morre, seu demônio. Oh, yeah. Turpou o Cade bom. Porra nenhuma, né? Porra nenhuma. Acabou. Bom, fale com o Cade, vamo ver o que ele vai dar pra gente, né? O que ele vai liberar dessa brincadeira aí. Cara, o vídeo tem 10 minutos. A gente passou muito rápido dessa parada, cara. Que loucura. Isso que tá no hard, né? Isso que tá no hard, justamente. Vamo lá, hein? Eu tenho coisa pra falar com todo mundo. Vou primeiro falar com o camarada. Você completou essa quest também, né, Igor? Vou ter. Eu espero que me dê uma coisa melhor do que essa sniper rara que eu tenho. Ah, a gente vai ganhar arma? Acho que sim. Gostei. Bom. Falar com o Cade, né? Opa. Ah, posso ficar uma pistolinha ridícula ou um sniper? O sniper é melhor do que eu tenho. Mais dano, né? Pô, essa... Eu achei essa pistola porcaria, Igor. Essas pistolinhas aí. Tá ligado? Ah, elas são bem ruins mesmo. Vou pegar o rifle de precisão. Encarada de mil jardas é o nome. Beleza. Mas o que? Ih, liberei mais alguma coisa aqui nos titãs pra fazer. Procure a fonte da mácula possuída em Marte. Ah, a gente vai lá pra Marte fazer. Complete missão túneis tenebrosa. Acho que é essa que a gente vai continuar, Igor. O suíço não tá com todas as frontes. A prioridade vai ser nos relatos da Criorix vindo subterrâneo. Uma velha colônia de Marte. Partiu? Igor? O Arma-X sumiu. Dislike. Bom, vou falar com o Ferreiro pra entregar a paradisca aqui que eu tenho com ele. Certo? E a gente vai continuar seguindo as missões high level aqui que a gente tem. Level 40. Vou entregar aqui e... Opa! Ah, tem que segurar. Beleza. Ganhei lá ponto. Passei. Oh, ganhei um negocinho aqui. Que delícia. 5 metros estranhos, 5 fragmentos de luz e 500 de dinheiro. Que beleza. Muito bom. Muito obrigado, senhor Ferreiro. E se você chegar ao level 2 nele, você libera pra conseguir as exóticas. Vamos falar agora com esse camarada aqui pra gente usar em gramas. Não achei muita coisa não. É justamente de ir ao show 2. Vamos dar uma olhada pra ver. Ó, eu tô quase... Depois eu tô passando ali no Cryptoark também. 255, 255. Mesma coisa, então vai virar estatística. Eu tenho o Sniper. Level 244. Esse é 250. Então, esse aqui vai assumir. E aumentou a minha luz. E esse aqui vai virar estatística também. 5 marcas lendárias. Mas que delícia, hein? Gostei. Então quantos marcas lendárias agora? Isso que eu já gastei. Né? É... Eu já gastei fazendo... Um pouco. Igor, voltou? Voltei. Opa, o que que houve? Caiu? Não, as coisas enlouqueceram aqui. A Sniper é pior do que eu tinha. É mesmo? É. Era melhor que a minha. Marca lendária, então. Virou marca lendária. E realmente eu acho que pelo que eu tô vendo aqui, quando você dá um upgrade na parada, ela dá 5 marcas lendárias. É, ela dá mais. Mas eu não sei se vale a pena, maluqueceramente. É, eu não sei também. Você perdeu todo o tempo de upar, barulho e tal. É, upar essa porra. Não vale a pena, não. Né? Melhor quebra essa merda logo, foda-se. Eu ganhei 5 metas estranhas no... É, tu pôs lá? No ferreiro. Pôs pro Rank 1 já? Sim, sim, sim. Eu entreguei a paradinha. Eu peguei um item, eu tô olhando aqui. Eu não estou achando esse item aqui. Tô tentando olhar pra ver que essa porcaria... Ah, não. 40 marcas lendárias. Quando eu juntar mais, eu faço. Bom, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. A gente vai continuar o próximo... Na próxima, é... Continuar avançando, continuando pegando as coisas mais brabas aqui do level alto. Tá interessante, porque essa aqui tá... Essa jornada que a gente tá fazendo tá longa e tá forte, né, Igor? Conseguiu bastante coisa. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Clica no gostei se vocês gostaram, se é um vídeo favorito, essas coisas todas. É isso aí, galera. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!